Da nossa coleção tie-dye, que é uma tendência, né? Um consul com decote V, costas nadador, calcinha, string, em viscolaicra, na cor verde. Bonita a cor, hein? Muito legal o tie-dye, né? Eu gosto do tie-dye. E aí, limão, a gente tá sentindo bem de morena? Tá bem, né? O bof gostou, o bof gostou, então pronto. Azul. Atrás a gente tem uns amigos. Vira de costas, não tem jeito. Ai, que lindo. É uma coisa que faz parte da coleção Hopi Fox. Azul. Agora eu vou chamar, ela tá com muita vergonha de virar de costas, tá vendo? Tem que malhar, minha filha, por isso que tem que... É! Tá achando o quê? Gislaine agora. Ai, que lindo. A Gislaine tá usando um pouco da nossa coleção Couture, que é em microfibra opaca transparente, que é bastante sexy, com uma calcinha fio dental. Gislaine tá muito sexy. Vou dar babadinha. Ó a Gislaine safada, fica de costas, né? Sabe que tá bonita, né? É um modelo bastante sensual, né? Vou dizer que o sapato ficou bem assim, combinando mesmo. Da Miúcha, que você deu pro desfile, lindas as sandálias. É da minha coleção, linda e maravilhosa. As meninas arrasaram. Como é que tá aí, Marcinho? Tá melhorando. Tá melhorando, tá bom o desfile, né? Gostou, né? Agora eu vou chamar a Amanda. Você sabe que eu gosto muito dessas lingeries também mais básicas, porque é pro dia a dia. Usa muito mais, né? Elas são básicas, mas são especiais. Esse daqui é na nossa coleção ombre. Na verdade, você pode perceber que a calcinha tem um corte eletrônico que adere perfeitamente ao corpo. Não marca. E não marca nada sob a roupa, né? É o nude. É o nosso nude numa versão mais moderna, né? Não, eu tô adorando o corte. O corte é impressionante. Essa cor é o LV, né? Um lilás, assim, bem discreto. Não, olha atrás, que lindo. Também você pode usar... Na verdade, é um básico sofisticado, né? Não, olha que bonito o nadador atrás. O decote também é nadador, tá? Nas costas. Incrível. Também tem na cor camurça, que é uma cor bem cor de pele. Então, você pode aproveitar bem com uma lingerie completamente básica, né? Não, mas a mulher gosta, porque a gente nunca quer que apareça também. A gente nunca quer que apareça mesmo. Mas é uma delicadeza desses tons. Ele faz com que não apareça, independente da cor que seja. Seja no azul ou no camurça, ele nunca aparece. Incrível, incrível. Agora eu vou chamar a Ariane. Ai, que linda também. A Ariane também está usando um conjunto da nossa coleção Couture, só que ela está usando um sutil lenço sem bojo, né? Decotado. Também está super na boda. Com uma calcinha um pouquinho mais ampla, que faz aquele estilo, assim, sexy, né? Eu gosto também. É, e também não marca. Dependendo do dia. É, e não marca. Uma gracinha. Uma graça. Tem uns apliques em renda, tá? E toda a transparência atrás, que faz com que a peça seja bastante sexy. Não, bem bonita, assim. E aí, Marcinho? Beleza? Está tudo lindo. Está tudo lindo. Sander, tudo bem? Tudo bem? Sander está ficando mais quente. Vai cantando. Vai, canta. Quem canta, seus males espantam. Tô com certeza. Tô achando que o Sander pagou aqui pra vir toda quarta-feira. Tá, né? Tá. Gostou. Todo dia, vai ser ótimo. É, tô vendo, tô vendo. Pra ver as meninas. Agora eu vou chamar a Mariana. A Mariana já tá usando uma peça da nossa entulhe de lycra, com poá. Esse é um sutiã de manta. Ele não tem um bojo, ele tem uma manta, mas que deixa o busto extremamente sexy. O que seria um sutiã de manta? É uma manta, você pode pegar nele, ele tem uma espécie de uma espuma fininha dentro. É uma mantinha, na verdade. Ele só dá aquela cobertura pra dar aquele ar de um sutiã sustentado. Ah, entendi. Pra dar um tipo de uma... Ele tem todo um fundo, cor de pele, que dá esse tom que você tá vendo. Parece transparente. Exatamente, dá transparência. Azul. Essa calcinha é uma calcinha fio dental, né? Atrás ela é transparente e na frente ela é dupla. Com o fundo pele embaixo. Lindo também. Agora eu vou chamar a Simone Nunes. A Simone tá usando uma peça da nossa coleção Nude Glam, que é o nude que já é conhecido com corte eletrônico. Só que esse a gente já tem uma renda aplicada que dá uma valorização na peça. O sutiã, o sutiã, ele é... Esse sutiã, ele tem a manta, tá? Ele não tem bolha dentro. E é um sutiã triângulo. É, ele não tem enchimento. Ele só é um sutiã triângulo. Tudo ela mesmo. Tudo ela mesmo, esse. É legal porque pra bustos maiores ele sustenta bem. E ela tá com busto bem maior, inclusive. Uma calcinha super confortável. Essa calcinha... Só serviu nela, é? A moça tá grande. Essa calcinha, por causa da renda, ela não aperta nada. Então, ela não marca. É, pra não ficar com as banhinhas pulando. Exatamente. Não que elas tenham nenhuma. Não dividir nada em dois, né? É porque a mulher também quer uma coisa básica, ao mesmo tempo que seja bonita. Gente, tem bastante cores. Branco, preto, vermelho e esse azul. Agora eu vou chamar a Juliane. Uma tendência das passarelas são os poás, né? Sejam pequenos, médios ou grandes, eles estão sempre presentes, né? Essa calcinha. Essa é uma renda com aplicado com poá médio, transparente. Essa daqui é um fundo pele com as bolinhas na cor moca. Graça, adorei ela. A calcinha vem com lacinho e cetim, que você amarra também pra não ficar apertadinho. Você amarra de acordo com o seu corpo, né? Bonitinha demais. É bem sexy, né? Arrasou. Agora eu vou chamar a Ana. A Ana tá vindo com uma peça extremamente de passion, né? Que é o sutiã com capuz, que é uma peça que você pode colocar uma jaqueta, uma camiseta e deixar o capuz pra fora. Ou ainda você pode remover o capuz e usar como sutiã frente única. Ele é a peça toda em modal, extremamente confortável. Peraí, vamos conversar. Eu amei a cor, porque é minha cor favorita, já deve ter te falado, né? Essa é a cor que eu mais amo de paixão. Agora, eu não entendi o capuz. O capuz é uma forma, assim, fashion de usar um sutiã. Você coloca uma jaqueta jeans, por exemplo, coloca uma camiseta e o capuz pra fora da jaqueta. Então, assim, é uma peça diferente, um sutiã diferenciado. Depois você pega, se você quiser, você pode tirar essa parte aqui. Entendi. Remove o capuz e você usa como sutiã frente única. É lindo. É, e é super confortável porque é imodal. Imodal. Não, olha a cor, tô passada com a cor. Eu amo essa cor. Ele vem na cor turquesa, amarelo e rosa bebê. Não, tô passada. Aqui a gente chama de bubble gum, cor de rosa. É que eu realmente adoro essa cor. Diferente, mas é uma peça diferente. Meu quarto é azul. Na verdade, precisa ter estilo pra usar, né? Você faz o estilo como você quiser. Eu amo essa cor. É uma cor muito alegre. Alegre, né? Uma cor alegre. Não, levanta bastante o astral, assim, é uma cor bem... Ficou linda nela. Bem verão, né? Agora eu vou chamar a Emily. Alegre, né? Olha que ela tá bonita de preto também. Esse é um sutiã, o sutiã de ombreira. Um retorno dos anos 80 às passarelas, né? Todos os estilistas têm usado a ombreira pra valorizar as peças. Essa peça tem uma ombreira removível, que ela pode ser retirada ou valorizar. Se você quiser, uma peça que... Ou pessoas até que têm o ombro um pouco caído, ela dá uma levantada. Mas a ideia mesmo é resgatar os anos 80, como tá sendo feito nas passarelas, né? Não, e essa calcinha é um arraso, hein? Essa calcinha é uma calcinha da nossa coleção Touch. Ela tem... Na lateral você pode... Arrumar. É. Você arruma na lateral de acordo com o seu tamanho que você desejar. Depois dessa invenção, realmente não se pode voltar no tempo, porque... Às vezes a pessoa quer uma calcinha pequena, mas não precisa ser enorme do lado. Às vezes a pessoa quer uma enorme do lado, mas não precisa ser pequena atrás. É uma coisa de louco. E a vantagem de você arrumar é que você não fica marcada, né? Não, cada um tem a sua medida. Cada um gosta, ou mais largo, ou mais apertado. Mas a sutiã também é super interessante. E você... Agora há pouco ela tava usando com casaquinho, ficou bárbara. Agora eu vou chamar a Karina. Ai, que lindo os tie-dye. Ai, a Karina tá usando outra peça da nossa coleção tie-dye. Só que na cor pink. Que também tá uma cor muito feliz. Também é em viscolaicra. Lindo, lindo. Atrás, ao invés dos cristais, aqui a gente tem uma... Ai, que bonitinha. Be Witched for Fox. Fox é o nome da nossa coleção a que pertence essas peças, né? Enfeitiçada. É, a gente vai encontrar essa mesma peça tanto no pink quanto no verde. Linda, linda, linda. Tá crescendo aí, hein, fia? Tá crescendo a comissão de frente. Parou? Tá bom. Essa é uma outra cor bastante alegre, né? Linda. Olha, eu amei. Realmente. Adorei isso. Isso é muito legal. Ficou lindo você. Gostei também.